Quero caminhar contigo E como um discípulo te acompanhar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Quero caminhar contigo E como um discípulo te acompanhar Quero caminhar contigo E como um discípulo te acompanhar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Abandonei o mundo pra te seguir E viver ao lado teu E a desejo do teu coração Vale a pena deixar cru Pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo Pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo Te adorar, te contemplar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Te adorar, te contemplar Te adorar, te contemplar E viver na luz que vem do teu olhar Te adorar, te contemplar Abandonei o mundo pra te seguir E viver ao lado teu E o desejo do teu coração Vale a pena deixar tudo Pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo Pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo Pra te seguir, Senhor Vale a pena deixar tudo Vale a pena deixar tudo Pra te seguir, Senhor